Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. A Aline Mazetto, mesmo com o dia nublado, teve que lavar roupas, porque acumulou muito. E a Aline também mostrou que comprou um espelho para o banheiro. O Alisson foi fazer café e ele falou que nunca sabe a quantidade de café que se usa, porque às vezes fica fraco e às vezes fica muito forte. A Aline Mazetto mostrou limpando a sua casa e foi no centro da cidade com sua mãe, porque a mãe dela queria comprar vestidos. Então pessoal, fique com mais um vídeo, deixe um like, um comentário e se inscrevam no canal. Bom dia, bom dia, corações! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui está tudo certo, graças a Deus. Segundo, uma nova semana, né gente? Que seja uma semana muito abençoada para todas nós. Nossa segunda-feira... Olha o trem, gente. Nossa segunda-feira começou bem nublada, bem nublada mesmo. Eu acho que essa semana é tipo a despedida do frio, sabe? O trem. Ó, o céu está super nublado, tá vendo? Não está chovendo por enquanto, mas acredito que vai chover ainda hoje. E a previsão do tempo para essa semana é chuva a semana inteira quase. Então é isso, né gente? E falando nisso, essa é a última semana de inverno, né gente? Dia 22 se encerra o inverno, graças a Deus. Eu não sei vocês, mas eu prefiro verão. Segunda-feira é o dia oficial de lavar roupa, gente. Roupa suja, porque olha o tanto de roupa. Misericórdia. É a roupa que acumula ali no final de semana. Um pouquinho de sexta-feira também, porque eu nem lavei roupa na sexta. Então acaba que acumula tudo e a gente deixa para a segunda. Mesmo que hoje o dia esteja tipo nublado, eu ainda vou lavar e vou deixar no varal secando na sombra mesmo. Não fica o mesmo jeito, não é o mesmo cheirinho, mas não pode deixar acumulando muito, porque senão logo vai virar uma montanha de roupa, eu não vou dar conta. Por aqui temos um menininho que está indo para a escola, começando a semana, quer ir para o norte. Está chegando as férias de dezembro, meu amor. Reforço. Falta pouco. Hoje tem reforço, hein? Você gosta do reforço? Eu gostei. Gostou? Gostou? Então bora. Comecei. Começou a gostar? Então é isso. Vamos lá, torcer para que não chove, porque a gente está a pé. Demos uma passadinha aqui em uma panificadora, porque a gente não almoçou ainda hoje, nem deu tempo de acordar mais tarde. Então vamos comer alguma coisa na panificadora antes de o Arthur ir para a escola. O Alisson está ali escolhendo o que ele quer. Olha quanta coisa boa, gente. A gente vai comer a querer. O que você vai querer, Príncipe? Uma coxinha. Duas coxinhas. Então beleza. Três. Chegamos em casa agora e eu lembrei que eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu comprei para o meu banheiro e eu acho que vocês vão gostar. Amém que eu vou mostrar. Eu queria mostrar para vocês, Corações e o Espelho, que a gente colocou aqui no nosso banheiro principal, que é o banheiro aqui de cima. E eu achei tão lindinho, gente. Esse banheiro a princípio, quando eu for fazer ele, fazer o planejado, eu quero fazer tudo preto e branco, sabe? Tudo com os detalhezinhos pretos, ó. Porque eu não vou tirar o zulejo de nada, eu acho muito bonito o zulejo dele, enfim. Meu box também já é com detalhes pretos, então ele vai ser todo preto e branco, o meu banheiro. E por enquanto, que a gente não tem dinheiro ainda para fazer o planejado, a gente só comprou um espelho para não ficar sem espelho nessa parte de cima. Pode ver que ele é um espelho, que ele é pendurado. E aí, o que eu vou fazer? Eu comprei essa fita aqui dupla face, porque eu vou colar o espelho para ele ficar um pouquinho mais grudadinho assim, tá vendo? Porque senão ele fica solto, ó. Eu não gosto dele solto. Eu quero que ele fique mais grudado, porque vai aparecer melhor eu. Ó, mas tá sujo esse espelho, hein, me delicote. Vamos dar um jeito. Mas ó, tá vendo que ele fica um pouquinho melhor? Assim, ele fica muito para cima. Grudadinho aqui, ele fica melhor. Agora sim, corações, olha que lindo que ficou. Ficou top o meu espelhão. Ele ficou bem grudadinho agora por conta da fita dupla face, ó. Pode ver que ele não fica solto. Bem mais fixo. E melhor para a gente se enxergar, ó. Dei até uma limpadinha ali, porque estava precisando. E é isso, ó. Agora a gente tem um espelhão aqui. E até quando a gente tá tomando banho, você consegue se enxergar. O Ares falou que facilitou bastante pra fazer a barba, essas coisas. Dá pra se enxergar ali dentro do box também. E é isso. Gostaram do meu espelho, gente? Que nota que vocês dão pra esse espelhão aqui? Gostei bastante do formato dele, achei ele bem diferente. E eu que fiquei com preguiça de desvaziar o colchão a ar, ele tá aqui, gente. De pezinho ali, bem bonito. A gente comprou esse colchão a ar pra quando a gente tivesse visita, né. Porque veio a minha mãe aqui em casa, veio também o Rafael e a Thalita. Geralmente vem a minha avó. E aí a gente não tem tipo um par de visita ainda, né, galera. A gente não tem nem nosso quarto ainda, entendeu? Quem deram o quarto de visita. Então esse aqui é o quarto da bagunça, né, que a gente tenta manter organizado o máximo possível a bagunça. E fica o colchãozinho a ar aqui, né, que é o quebra-galho por enquanto. Mais pra frente, quem sabe a gente faz um partinho de visita bem bonito aqui também, enfim. Por aqui a casa tá limpinha, gente. Olha lá, tá chovendo. Tá chovendo hoje, é chovinho o dia inteiro pelo jeito, viu? Enfim, estamos aqui, estamos por cá. A casa tá organizada. Mais ou menos, né, gente? O sofá sempre tá... O maridão tá ali. Como sempre, com a sua jaqueta preta e sua touca. A jaqueta de leite. Pode, já tá preta? Esse aqui é o café de antes de ontem. Nossa, meu amor. Eu tô aproveitando pra não gastar aqui, ó. Eu esquento leite, ó. Tá tendo em verde o café, ó. Nossa. Aí esquento leite no máximo até quase sair pra fora aqui. Eu coloco café, daí fica bom. A gente dá um reverter, depois não sabe que fica uma hora no banheiro. Menina, é só fazer um café novo, o que que é isso? Largue mão. Café de antes de ontem é noite. Nossa, amor. Ontem a gente foi pro sítio pro aniversário e é claro que eu trouxe uma marmitinha, né, gente? É de leitras, é uma marmitinha. Ó, coraçãozinho de abóbora que eu amo. Aí temos bolinho de limão, uma delícia. E por baixo ainda tem uma toalha felpuda lá, ó. Minha gente, a gente tem que aproveitar. Trouxe a marmita. Fala pessoal, boa tarde. Por enquanto, não estamos fazendo nada por aqui. A Lina está dormindo agora. E eu estou fazendo um cafezinho, né? Porque aquele café lá não tem condição. Vou me matar ainda se eu tomar aquele café. Estou fazendo um café aqui, ó. E estou fazendo um chá pra ela também. É, tem o que fazer. Senão o pautor aqui está brincando. E um chocotone. Não comecei o chocotone, né, pessoal? O chocotone da Panko aqui é bom, cara. Um dos melhores, acho que um dos melhores marcas aqui na Panko. Agora vou mostrar pra vocês ali dormindo. Vai se está dormindo. Olha lá, pra vocês verem que é uma mentira minha, ó. Olha o clima, como é que está. Está chovendo e está bem frio. Está frio mesmo, hein? Onde estava mais, eu acho, ainda? E esses dias estava um sol de rachá aqui. Esses dias não, né? Dois dias atrás. Enfim, né? Vai entender o que acontece. Enquanto está fazendo o café e o chá, algumas pessoas me perguntam, né? Por que eu sempre uso a touca, né? É porque, galera, Curitiba é muito frio. E, tipo, na mesma hora que está sol, de 30 graus, passa duas horas e está frio. Chove e faz sol de novo. Então é muito sinistro a temperatura aqui no clima de Curitiba. E também acostumei, já também. É bom que daí o cabelo já está tudo desarrumado. Daí você coloca uma touca, ó. Fica bom. Não fiz eu arrumando o cabelo toda hora. Legal. Fica quentinho também. E, cara, não adianta. Por mais que eu uso blusa, eu vivo com a garganta infeccionada. Não sei o que acontece. Não sei se é... Estou desacostumando uma daqui já. Ou é uma mudança muito drástica no clima. Não sei o que acontece. Tomando tudo que é tipo de remédio, não está melhorando a garganta. É complicado isso. Ah, outra coisa, pessoal. Sei que é uma pergunta meio boba, mas é... Preciso na ajuda de vocês aí. Quantas colheres de café vocês colocam para fazer? Porque às vezes eu faço com três e fica meio ralo. Às vezes eu faço com quatro e fica muito forte. Não dá para entender. Não sei se é a quantidade que eu coloco. Se eu coloco muito cheio ou mais ou menos. E aí, o que vocês têm a dizer? Minha mãe fala que eu coloco muito pó. Eu colocava cinco colheres cheias de café. Ficava muito forte. Qual que é o correto? Três ou quatro colheres de café. Deixa aí na votação para me ajudar aí. Porque, olha, o café está ficando complicado. Uns está sendo bom, outros está sendo ruim. Tem que acertar. Não sei se também é a marca do café, né? Pode ser também. Porque aquele outro café da Fazenda, lá da Melita, ele é de duas colheres cheias, eu acho. E ele fica bom. Esse aqui já não sei. Às vezes eu coloco quatro, fica muito forte. E às vezes o café é meio ralo. Sei lá, acontece. A final é duas cruié ou três cruié? Deixa nos comentários aí, por favor, na enquete antepassada aí. Por favor. Beleza, pessoal? Não vai me sacanear aí. Falar que é cinco, seis, não. Aí, baba para mim, né? Mas, coloca na enquete para me ajudar. Aliás, as próximas vezes que eu fizer café, vou fazer de acordo com o que vocês falarem. Beleza? Galera, e essa enquete aí? Meu Deus do céu. Causei uma rebelião nos comentários aí. Agora eu estou perdido. Vocês me empolgaram agora, porque uns falam que é duas, bem cheia. Outros falam que é quatro. Outros falam que é cinco, bem rala. Meu Deus, agora eu não sei. Talvez para essa enquete terminar e para dar o veredito final aí, porque... Meu Deus. Então agora eu estou mais, como pode dizer, confuso ainda. Mas vamos ver o que vocês vão falar aí. Tá bom? Aí, ó. Minha amiga Daphne aí falou que é seis colheres, hein? Não sei não, hein, Daphne. Você está falando sério aí? Você é seis colheres mesmo? Ela falou que é seis colheres. Fica vídeo aí nos comentários aqui. Aqui, ó. Nesse aqui eu coloquei quatro colheres de café. Mais ou menos. Não tão cheio e não tão rala. Vamos ver como que vai ficar. Mas vamos esperar a enquete. A enquete vai decidir como que eu vou fazer amanhã. Por isso que loira é complicado mesmo, né, cara? Meu Deus do céu. Nossa, está enchendo. Deixa eu tirar aqui. Não sei o que eu coloquei tanto. Olha lá o negócio, está vendo? Está no topo. Não, o que eu ia falar para vocês é o seguinte. Eu... Agora que eu notei, faz um minuto já, que o quê? Que o fogo está aceso, cara. Cara, eu explodi a casa ainda. E tem uma... Eu não sei o que acontece no fogão. Tem que tomar cuidado no fogão. Porque eu deixo tudo ali, ó. O leite mesmo, eu coloco. Se eu sair de cima do leite, ele derrama tudo no fogão, sabia? É a única coisa que eu esqueço, assim, de desligar o leite. Tudo que está no fogão. Principalmente o leite. Mas esse aqui... Olha, eu não desliguei. Eu filmei o meu negócio e não desliguei. Pronto. Agora está desligado. Agora eu vou tomar aquele cafezinho gostoso. Hum, que gostoso o cafezinho. Hum, que gostoso. Gostosinho. Olha. Vamos ver se está bom. Não sei não, hein. Já derramei aqui. Não dá nada. Não é limpa. Não é limpa, não é se fecha aqui. Tem que sentar ar que já era. Vai ficar ruim, agelar e já era. Né? Vamos ver como é que vai ficar. Pera aí. Vamos ver. Pera aí, pessoal. Ai. Ele está forte. Quer dizer... Está estranho. Tem coisa de chá. Não está forte, não. Né? Não sei. Mais ou menos. Agora você coloca um pouco de leite, né? Deixa eu deixar a marca virada, né? Vai que eles processam. Então, esse aqui é bom para te matar aos poucos, né? Leite de caixinha. Ele te mata com o tempo. Então, você coloca um leite de caixinha que tem... Tem até água sanitária junto aqui. Sei lá o que tem. E toma. Bem gostoso, ó. Faz mesmo. Não é que filmou a marca. Não dá nada. Não é a marca. É tudo leite de caixinha. Faz mal. Tá bom? E é isso. Fica bem gostoso. Não, eu não vou filmar, não. Eu fiz uma gravação que eu... Eu deletei. Eu vou colocar um negócio de ronco. Vai ficar bravo comigo. Eu vou ter que acordar também. Nós temos que pegar o Arthur na escola. Já quase seis horas já. Agora eu vou ter que parar, pessoal. Por aqui. Mas é isso aí. Obrigado pela... Ficar um pouco da tarde comigo aí. Foi show. Depois eu come esse chico com o Tony. E esse café eu tenho que tomar agora. Senão vai esfriar. Abraço, galera. Até depois. Pessoal, agradeço aí dos comentários, né? Das dicas das pessoas. A maioria é três colher. Eu vou deixar essa enquete pro final. Que eu vou colocar no final a... Quantos que deu lá? Mas a maioria... Olha essa luz aí. Caramba. Pai, é luz. A maioria... A maioria é três. Ah, peraí. A maioria é três. Três colheres de café. Obrigado pra todos os comentários. Eu não vou esquecer de mandar todos. Porque é muito, cara. Tá tendo muito comentário aqui. Mas obrigado. A maioria é três cafés. Colheres de café. E uma... Segadora pra ver se... Quando a Aline acordar, hein? Verdade. Ela vai ficar doida de ver o que eu tô gravando. Ou não, né? Eu não sei. Vou filmar ela. Ela tá roncando agora. Vou filmar ela. Peraí. Corações desse ser aqui, ó. Aprontando. Aprontando, gente. Me acordou. Depois você vê meus stores sobre café. 16 stores de café. Mas vocês gostaram, né, gente? A enquete... Todo mundo tá voltando lá. E agora a gente tá indo... Bota enquete. Bota enquete. Porque ele tem o reforço toda segunda e quarta. E a gente tá indo lá buscar ele agora. O Bás me acordou. A gente tava tão quentinho debaixo das cobertas. Calma, homem. Tava tão quentinho debaixo das cobertas. Enquete é só depois de 24 horas, gurizinho. Não. Tem que esperar as pessoas voltarem. Eu tô meio café. Já tá acabando. Que lindo. O que você achou da sua aula de reforço? Lindo. Legal? Gostou? Coloca a toca. Um frio desgramado. Você é sem toca, menina. Coloca a toca. Não é lógico. Coloca a toca. Toca. E parte que eu vou correr na rua. Que isso daí pode vir no carro te pegar. Coloca a toca. Veredinha aqui, ó. Calçado. Nossa, tá elétrico. Bom dia, gente. Boa segunda-feira pra nós. Boa semana, né? Vai ser uma semana bem suada por Deus. Eu já fui levar o Léo e a Rafa na escola. Agora passando um cafezinho. Que bem gostoso. Juliano daqui a pouco vai trabalhar. Ele sempre gosta de tomar um cafezinho. Aí depois ele volta. Lá por umas nove e meia ele volta. Aí toma o café de novo. E com um pãozinho. Já tomei o meu cafezinho. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E eu vou começar lavando lá fora. Porque tá uma sujeira. Então eu vou começar por lá. Aí depois eu limpo aqui dentro. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. E agora eu vou começar a limpar minha casa. Gente, tô sumida aqui do store Porque eu e a mãe depois do almoço A gente veio no centro andar um pouquinho Porque minha mãe quer comprar uns vestidos pra ela Aí a gente tá aqui, vendo umas roupas Mãe tá escolhendo uns vestidos bem bonitos pra ela É, mas é um modelinho Mas que lindo, mãe Achei bem bonito Ficou, aham Do jeito que você gosta, que não fica marcando o corpo Marca a barriga É, a mãe não gosta que marca a barriga É, não ficou mesmo grudado Ficou bonito esse, mãe? Ficou bonita de verde? Vai se engordar um pouquinho A minha mãe não gosta de mostrar a barriga de jeito nenhum, né mãe? Ah, é E eu tô gostando mais do verde Aham, achei bonito esse Bem bonito a cor dele, né? Aham, verdade Fica jovem esse Aham, que lindo, mãe Nossa, acho que é o que eu mais gostei É isso aí Ficou lindo Não sei se você gosta A gente passou aqui no mercado Pra comprar um pãozinho Tomar café da tarde Vou levar também uma cueca virada Que tá com a cara tão boa, né? E tá tudo fresquinho Aí eu vou levar umas cueca viradas também Vou mostrar pra vocês os looks que a mãe escolheu A mãe fez a festa, hein mãe? Eu fiz, hoje eu estava Ai, ó, ela pegou esse Que ela ficou tão bonita Aí pegou o verdinho Aí pegou mais esse daqui Que eu esqueci de mostrar pra vocês Mas é um chemise Ele é longo Nossa, ficou bem bonito também Com esse aqui Aí pegou esse Nossa, ficou muito linda E aquele Um mais lindinho que o outro, né?